Olá pessoal, o Marlon aqui, trazendo mais um vídeo para o canal e hoje é dia de download, é isso aí. Essa intro vem recheada de download para vocês baixarem em uma homenagem ao game Crysis, né? Então para quem é da jogatina aí, para quem já jogou ou joga ainda esse game, então está aí uma intro bem legal aí do jogo Crysis e o melhor, estará disponível para download todo o projeto, né? Os plug-ins, Safiri FX e o New Blue FX, então na descrição do vídeo dá um pulinho lá para você baixar tudo aí na sua casa, ok? Mas antes quero te pedir para você se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha caso você goste aí do vídeo e ativar as notificações que é o sininho, dessa forma vocês vão estar me ajudando demais ao crescimento do canal, tá? Bom, então sem perder tempo, bora para o vídeo, porque eu quero passar isso aí para vocês e para vocês baixarem aí e curtir essa intro muito legal, vamos lá! E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Estão preparados para essa aula super legal? Hoje em dia de download aí, vocês vão poder baixar esse projeto, vou deixar também os plug-ins na descrição aí do vídeo para vocês baixarem o New Blue FX e o Safira FX também, ok? Então vamos aí para a aula que é muito simples aí essa intro, tenho certeza que vocês vão gostar demais! Então vem comigo, vamos lá! Já estou aqui com o Sony Vegas aberto, então vou até a pasta aqui, ó! Já está prontinha aqui a pasta, vocês vão trazer esse vídeo aqui, ó! O vídeo do Crysis, né? Para timeline aqui, para linha do tempo, já é um template aí do Crysis legal já para vocês criarem a parte da escrita, ok? Então vamos lá aqui, na sua linha do tempo, vocês podem abrir aqui mais um pouquinho porque vocês vão precisar, não é tão fácil aqui não, tá pessoal? Porque vocês vão precisar sincronizar a escrita certinho aí com a parte de áudio também, ok? Então com o botão direito na sua timeline, vocês vão em Insert Video Track, vocês vão criar uma track aqui em cima para a gente colocar o texto, ok? Então aqui com o botão direito novamente, vocês vão em Insert Text Média E aí vamos começar a colocar o nosso texto aí no vídeo Então eu vou escrever aqui, Marlon Franco, vocês fiquem à vontade para colocar o texto aí de vocês Aqui é só um exemplo, vamos centralizar e aí nós vamos vir aqui na fonte, né? A fonte também vai estar indo junto para vocês instalarem a fonte original do Game Crysis, ok? Então esse é um tema aí do Crysis para vocês baixarem aí, aqui ó E aí vocês vão selecionar a fonte Crysis Então vocês podem ver que já mudou lá o estilo de letra aí do Game Crysis E aí vocês vão fazer o quê? Vocês podem ver que está selecionado aqui, vocês vão diminuir e colocar dentro da logo ali, né? Naquele círculo ali do Crysis já com os efeitos muito legal Então vocês podem fechar aqui e agora que vem a parte principal para ficar legal a sua linha Então vocês vão pegar o cursor e vocês vão voltando aqui, cada Keyframe aqui, ó Vocês podem ir arrastando mesmo, vocês podem ver que aqui já dá um efeito, ó Então nessa parte aqui vocês começam a jogar o seu texto, ok? Então vocês param, parem aqui o cursor e aí vocês vão pegar a sua track de texto e vai arrastar para lá Vocês podem puxar mais um pouquinho aqui, ok? Pronto! E aí nós vamos aplicar um efeito de transição Vocês vão vir aqui na aba Transitions, né? E aí vamos colocar aqui, eu vou até o New Blue Vocês podem ver aqui, são todos os plugins aí, né? São todos os efeitos da New Blue Que vai estar na descrição para você baixar aí E vocês podem escolher qualquer efeito aqui no VEX, tá bom? Eu vou pegar esse aqui, o Multiple Images, né? E você vai arrastar para frente da sua track de texto, ok? E aí, ó, vocês vão pegar o cursor e vai ver se está corretinho ali na hora de dar um efeito, ó E aparecendo o seu texto junto com o efeito Vocês podem chegar um pouquinho mais para cá, né? Para dar aquele tchan legal ali, ó Né? Olha lá, legal Beleza? Então essa é a primeira parte, né? E agora tem a parte aqui do final A mesma coisa Vocês vão perceber que no vídeo Ele some, né? Ele dá um som aqui Que vocês vão ver Na parte final aí Na amostra Então nessa parte aqui, ó O que é interessante É vocês colocarem um flash Aqui, né? No seu texto Então vocês podem Posicionar o cursor Bem nessa parte Puxa o seu A sua track de texto para cá E vai no efeito Flash Aqui, ó Já do Sony Vegas Pro Né? Vocês podem puxar o default mesmo E colocar aqui no final Não precisa nem mexer em nada E aí vocês verificam se está certinho Na hora que dá o flash Se está sumindo Olha lá Ainda não Vocês podem puxar mais um pouco O efeito O texto, né? Para cá Então ele tem que sumir junto Com o vídeo Olha lá O flash Junto com o vídeo Ainda pode puxar mais um pouquinho Né? E aí Sincronizar certo Olha lá Muito bem Agora sim Aí ele já vai partir Para uma parte Né? Onde você vai colocar Outra escrita Muito bem E aqui nós vamos criar mais um texto Insert texto média E aí Vocês podem colocar aí Inscreva-se Né? No Canal Vocês colocam O que vocês quiserem aí Coloque, né? O que vocês quiserem Pode diminuir também o texto Porque é grande Então pode centralizar aqui Colocar aí no meio Ok? E também Vamos aplicar a fonte do Crysis Crysis aqui Para ficar legal Né? Cadê aqui? Crysis, Crysis, Crysis E aqui ó Crysis Né? Muito bem Pronto E aí Já está ali Legal ali ó Vocês podem diminuir aqui Mais um pouquinho Né? Centralizar Ali legal Vai igualar e vai igualar a sua track Também e vocês podem colocar também Aqui um efeito Ou pode colocar o zoom Né? Ou então um feed Vamos aplicar o zoom também aqui ó Como exemplo Como exemplo Né? Vamos arrastar pra cá E colocar também na track Ok? Aqui ó Depois daqui ó Já vai aparecer Né? E aí ó Mais Né? Essa parte aí E finalizando aí O vídeo Tá bom? E vamos aplicar o último efeito Né? Que é a parte aqui do Aqui do plugin Safire Né? Olha aqui ó Nós vamos aplicar esse aqui ó Né? Dissolve Edge Erase Né? Então vocês podem trazer aqui Esse aqui pro final Que também fica muito legal Né? Olha aí ó Vocês vão ver ó Ó Podem tá vendo aí ó Ó Né? E dá um efeito Muito legal também Vocês podem dar um feed aqui Aqui no vídeo Né? É só vir nessa parte aqui de cima Nessa setinha Nessa meia lua Arrastar para dentro Com o corpo Pro vídeo Né? Desmurecer junto Né? Aí com Aí com o efeito Tá bom? É isso aí pessoal Então Criamos É simples Não tem nenhuma Nenhuma dificuldade Né? E agora Eu vou colocar aqui o curso na frente Vamos assistir juntos aí É isso Deixa eu ampliar Né? Achar aqui aqui pra vocês visualizarem melhor E aí vamos assistir Né? Como ficou a intro aí Tá aí pessoal O tema do Crysis Né? Então vocês podem Tá usando Aí Né? Um logo Marketing De vocês Enfim Vocês ficam Fiquem à vontade É um tema muito legal Um game que foi Um sucesso Né? E com certeza Muito Muito jogável Ainda Aí nos dias Aí de hoje Tá bom? Então essa Foi a videoaula De hoje Muito simples Com downloads aí Disponível Pra vocês baixarem Esses dois plugins aí Sensacionais Que é o NewBlueFX E o NewBlueFX Também Eu vou ficando por aqui Fique ligado aí Nas próximas aulas Que estarei trazendo Mais efeitos aí Agora em construção De forma nativa Que é muito legal Também você criar Aí O efeito No Sony Vegas Pro Tá bom? Então Fique conectado Comigo Caso você não seja Inscrito Se inscreva Aí no canal Que você vai estar Colaborando Muito Aí Para o crescimento Tá bom? Até lá Te vejo Na próxima aula Tchau E aí Pessoal Curtiram? Espero que sim Pois é Então Corre lá Na descrição Do vídeo Estará tudo disponível Para download Os plugins Pra vocês baixarem O SafiraFX O NewBlueFX E o projeto Aí Dessa intro bacana Aí Do Game Crisis Ok? Lembrando Que as minhas redes sociais Vão estar passando Aqui em cima Então Me sigam lá Tá certo? Quero avisar também A vocês Que na próxima aula Estarei trazendo Efeitos aí De forma nativa Que é muito importante Você tá criando Aí Efeitos No Sony Vegas E também Dizer a todos vocês Que está a caminho Aí um novo Unbox Eu só não vou falar Agora É surpresa Então Vem um unboxing novo Aí Muito legal Fique conectado No canal E também Quero recomendar Um canal Aqui De um grande Youtube Um grande Pocamigo Vai estar passando Aqui do lado Ou Desse lado É o canal Do MacGyver Aí Então Corre lá Porque o conteúdo Dele É top Demais Vai lá então E Siga o cara Se inscreva Lá no canal Porque vale muito a pena Tá bom Te vejo Na próxima aula Até lá Tchau 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 Tchau